E a noite de ontem foi especial para o esporte de Santa Catarina. Atletas de várias modalidades foram homenageados na Câmara Municipal de Florianópolis. Medalha do mérito desportivo destacou esportistas de todas as idades. Acostumado a ganhar medalhas de ouro pelo mundo em cima de um skate, o manezinho Pedro Barros, dessa vez, ganhou outra medalha. Fico muito feliz de ser homenageado, estar ao lado de muitas pessoas de peso aí. E é um prazer poder representar a minha ilha, a minha cidade, que eu amo muito, Florianópolis. Pedro foi um dos homenageados pela Câmara Municipal de Florianópolis com a medalha do mérito desportivo, que apontou destaques do esporte na cidade, seja competindo ou pelos serviços prestados em nome do esporte no município. O remador Odilon Maia Martins, de 87 anos, também foi lembrado. Nessas homenagens, toda a população começa a sentir que é necessidade. Vamos praticar o remo. O remo é saúde. O remo é educação. Uma homenagem democrática. Remo, rugby, karatê, muay thai. E claro, não poderia faltar o futebol. E colocou lado a lado dois rivais históricos de Florianópolis. A gente aproveita a oportunidade para agradecer à Câmara, aos vereadores, à Prefeitura de Florianópolis. Nós somos cidadãos de outras cidades, Rio de Timóteo, Genilso da Paraíba. Na verdade, a gente se sente muito honrado em representar os nossos clubes e por aquilo que a gente representou e continua representando dentro da cidade de Florianópolis, através do esporte. Aquilo que a gente fez dentro das quatro linhas quando a gente jogava, hoje a gente está sendo reconhecido. Eu acho que é justa essa homenagem não só para nós, mas para todos que estevem aqui presentes também. Até o karatê foi lembrado no dia. O gaúcho mais manezinho dos tatames, Douglas Brose, recebeu uma homenagem especial. Minha carreira foi construída na cidade de Florianópolis. Então, ser reconhecido pela Câmara e receber esse valor, não só meu, mas para o esporte de Florianópolis, é de uma grande importância, não só para mim, mas para que cada vez mais o esporte da nossa ilha cresça e consiga mais resultados. Obrigado, Douglas.